Olá gente linda do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada pra vocês que me assistem durante as madrugadas Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso, gravando mais um vídeo para o Youtube Ali gente, ó Como o amor é lindo, né? E o Pombinha ali, ó, cortejando a Pombinha Agora o sol abriu, eles resolveram deitar ali, ó, pra tomar um solzinho Chegou mais um Ele não é bobo nem nada, já expulsou o adversário ali, né? E a Pombinha tá aqui, ó, fazendo de difícil Aqui é o terminal rodoviário, tá gente? De Uberaba Tô aqui aguardando o horário de embarcar, o meu ônibus já tá chegando, é esse aqui, ó Tá entrando aqui agora, tá? Então é nesse ônibus que eu vou viajar Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí